Fala aí moçada, beleza? Sim, aqui é Jorge, Jorge, o faridão, venham mais uma vez me dar dicas preciosas para você acabar com todos eles, primeiro vamos ao band novamente, sabe você que é o menino do dislike, sim o menino do dislike, o menino do dislike faz o band assim, sim, assim que nem menininha por escrito a dislike, porque ele não é capaz de dar o band, tem facão? Veja esse band menino do dislike, esse band é do mal, vamos ao arpejo agora, você sabe arpejo? Sim, porque o arpejo você acaba com ele, sim, aquele seu amigo, aquele youtuber que dá dislike, certo? Por pura inveja de capacidade, sim é você mesmo, tenta fazer esse arpejo menino do dislike, depois nós conversamos, vou lhe passar lento, primeiro é um arpejo com sétima maior, vou lhe passar bem lento, porque eu sou bonzinho, na corda número 6 é 12, na corda número 5 é 11, na corda número 4 é 9, veja 12, nota mi, aqui a terça, aqui a quinta, aqui a sétima, é o ré sustenido é sétima, maior, e aqui a oitava, subindo, cônica, a tua terça, aqui que nota é essa? Que nota é essa? O si, o si em relação a minha e quinta, certo? E aqui tem a sétima de novo, e aqui é a nona, sabe a nona? A nona que faz o bolo, é essa mesmo, a volta vamos fazer diferente, depois que você fizer toda essa ideia, vou lhe passar mais uma vez, vamos esperar o início. Chegando aqui, nós vamos fazer um pull off, vamos tocar aqui a quinta novamente, vamos voltar para a tônica, sim, para foder a sua vida, sim, é meu caroto, agora na corda número 1, nós vamos descer o arpejo novamente, até a corda número 4, veja lá. Agora a sétima maior, logo após a quinta, a terça, vamos colocar a sétima aqui em cima de novo, para foder a sua vida, e fechar na tônica. todo ele lento. É pra você menino do dislike, porque quem é Tim Facão consegue fazer. Venha no improviso. Aqui menino do dislike, vê se você tem a manha. Você que é Tim Facão, espero que você tenha aproveitado esse arpejo. Agora, hahaha, aos meninos do dislike, eles que acabem com a vida deles. Porque jamais serão, nunca serão. É meu garoto, pega uma câmera e fala besteira, vai. Do que fazer o arpejo Tim Facão. É meus queridos. Mais uma vez aqui, Jorge Lovacão. Dando a oportunidade de você acabar com todos eles. Pegou a técnica de jogar a palheta? É muito importante. Veja. É assim que se faz. Um bom final de semana a todos. De Jorge Lovacão.